Próxima dupla, dupla de número 4, Débora da Silva e Bruno Pagno com Final Fantasy 6. Sou a garota que nasceu no mundo da magia, mas foi estrauzada pelo medo, sofrimento, dor, morte, eu que sou obrigada a causar por essa coroa. Terra, vamos, nós temos que sair daqui. Quem você pensa que é? O que você está fazendo? Será tudo com outra pessoa errada? Eu preciso acabar com cada inimigo e você será o próximo. Essa coroa é isso. Você ama de nós, portanto, é toda a nova vontade. O que você está fazendo? Tudo bem, cara? Opa, bateu. O termo certo é caçador de tesouros. Onde eu estou? Eu não consigo lembrar de nada. Não se preocupe com isso agora. Nós temos que sair daqui. Os portas do Kepka podem chegar a qualquer momento. Vamos! O Próximo é isso. Nada. Até aqui! Eu vou desculpar. Tarde demais. Não temos escolha. Não se preocupe comigo. Eu posso lutar. Isso é assustador. Mas eu preciso vencer. Então vamos em conhecer juntos. Vamos! Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL